E é com esse áudio que iniciamos o vídeo, é um dos casos mais recentes de avistamentos reais de um objeto voador não identificado, o avião é da companhia aérea American Airlines. E no dia 21 de fevereiro de 2021, durante o voo AAL 2292, o piloto acabou presenciando esse avistamento e descreveu para a torre de controle através do rádio, com as mesmas palavras. Vocês têm algum alvo aqui em cima? Alguma coisa acabou de passar por cima de nós, odeio dizer isso, mas parecia um longo objeto cilíndrico, quase algo como um míssel de cruzeiro, se movendo muito rápido, passou bem em cima de nós. E o controle acabou não respondendo esse chamado, e o avião pousou normalmente no seu destino, mas logo esse áudio foi revelado por um jornalista, e inclusive a companhia American Airlines se declarou e confirmou que realmente esse áudio era do seu piloto, e não deu mais detalhes. E assim, vários casos de avistamento de pilotos vão entrando na lista do esquecimento, e ninguém mais fala sobre isso. Mas, e se de contar que existe um caso de um piloto, que avistou um objeto voador não identificado, com muitos detalhes, e no final acabou desaparecendo misteriosamente, que até os dias de hoje não encontraram nenhum vestígio, ou pistas do avião e do piloto. Você acreditaria? Pois é, se preparem que hoje vamos ver um dos casos mais misteriosos envolvendo o tema novo, que ainda não foi solucionado. O caso de Frederick Valentig. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que estou postando com muita frequência. Mas é claro, apenas se você tiver coragem. Melbourne, Austrália, 21 de outubro de 1978. Frederick Valentig, um jovem piloto de 21 anos, pela pouca idade já tinha muitas horas de voo como piloto. Tanto de dia como de noite, e nesse dia, no finalzinho da tarde, decidiu pilotar para Ilha King, mas planejando passar por Cabo Otway, perto do estreito de Bass. E para ele, não era nada demais, ele já tinha feito esse trajeto várias vezes. Seria mais um dia normal. Mas no final, não foi bem assim. O trajeto tinha duração mais ou menos de 90 minutos, até o destino. Então, por volta das 6 da tarde, ele pegou seu monomotor, do modelo Cessna, 182L, e partiu do aeroporto de Morabim. Após decolar, ainda tinha luz, e faltava 30 minutos para o pôr do sol. E quando finalmente começou a atravessar o Cabo Otway, por volta das 7 horas da tarde, o clima estava bom e estável. Mas Frederick inicialmente entrou em contato de uma forma tranquila com a torre de controle, informando que estava a 4.500 pés de altura sobre o mar, que daria aproximadamente 1.370 metros sobre o mar. E aproveitou a comunicação com a torre de controle para informar sobre umas luzes que estava avistando alguns quilômetros à sua frente. E também para saber se era outro avião, mas a torre de controle afirmou que não havia ninguém na área, ou ao redor de Frederick, e aí as coisas começaram a ficar tensas. Frederick decidiu se aproximar dessas luzes, e em contato com a torre de controle, começou a descrever tudo o que estava acontecendo ao seu redor, e infelizmente essa foi a única pista de Frederick, antes de desaparecer completamente. Confira um trecho da gravação que foi liberada. Bom dia, este é a Delta Sierra Juliet. Isto há nenhum tráfico de 5,000 pés? Não há nenhum tráfico. Parece ser um grande tráfico de 5,000 pés. O tipo de tráfico é? Não posso confirmar. É 4x... Não há nenhum tráfico. Não há nenhum aeroporto no vicinity. Não há nenhum aeroporto no vicinity. Ele está jogando algum tipo de jogo. Ele está meando por mim. Não há um aeroporto. Você pode descrever o aeroporto? Não identificá-lo. Ele tem uma velocidade tão rápida. Ele está conseguindo. Está com você? Estão chegando do sul. As ferramentas estão rodando. O ar está caindo. Um aeroporto estranho está rodando em cima de mim. Está rodando e não é um aeroporto. Esse foi um trecho da gravação de rádio da Torre de Controle e Frederick, que está sob posse do Departamento de Transportes da Austrália. Mas como o caso foi tão comentado pela insistência da família, conseguiram liberar alguns trechos da gravação. E também liberaram os documentos oficiais. Como esses, por exemplo. E agora, Frederick entrou na lista dos pilotos que desapareceram ao ver um OVNI. Uma coisa interessante é que no final da gravação, ele fala sobre o estranho objeto que estava agora em cima dele. E a última frase dele foi novamente confirmando que esse objeto não era um avião. Depois disso, o rádio ainda ficou ligado por 17 segundos. E nesse curto período, conseguiram ouvir algo bem bizarro. Parecia como se fosse uma interferência ou algum tipo de som metálico. E depois disso, nunca mais conseguiram contato. No dia seguinte, as buscas começaram. Mandaram a Força Aérea e militares, barcos e também tiveram até voluntários da região. Começaram a procurar qualquer vestígio do avião ou de Frederick, mas não encontraram nada. Ficaram na expectativa de encontrar alguma pista ou algum destroço do avião, caso ele tenha caído. Mas sem sucesso. Durante quatro dias, fizeram uma busca completa. Em uma área de aproximadamente 8 mil quilômetros quadrados, procurando por alguma pista. E assim, no dia 25 de outubro de 1978, as buscas foram canceladas. E Frederick Valentich foi dado como desaparecido. Depois do acidente, várias teorias sobre o caso foram divulgadas. Desde a explosão do próprio avião até a abdução OVNI. Alguns especialistas comentam que Valentich ficou desorientado e estava voando de cabeça para baixo. E o que ele achava que viu seriam apenas as luzes da sua própria aeronave, refletidas na água. E assim se confundiu e o fez cair na água. Já outros pensam que ele mesmo causou isso de uma forma proposital, querendo tirar sua própria vida. Mas em breves entrevistas com seus parentes, eles descartam essa possibilidade. que ele era apaixonado pela vida. Sem dúvidas, o caso de Frederick. É uma daquelas que talvez nunca iremos descobrir o que realmente aconteceu. Talvez ele entrou mesmo no mar e não conseguiram achar com a tecnologia da época. Mas também possa ser outra coisa bem mais além. Talvez algum projeto militar secreto? E por ele ter visto, teve que ser silenciado? Ou quem sabe realmente alguma abdução extraterrestre? São tantas perguntas para poucas respostas. Mas e você? O que acha? Quais destas teorias você acha que realmente aconteceu com Frederick? Ou se tiver alguma nova, por favor compartilhe com a gente para poder discutir. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante... Bons sonhos! Música G debit Legenda Adriana Zanotto